Oi galera, e fala galera, e galera então mostra agora Vou comer outro, vou comer mais, vou comer outro O que que a gente tem, moça? Vou engordar Rapaz, a Rússia dominou as partes do Brasil? E papai? O Brasil dominou as partes dos países Tá bom Não gosto mais Não quer mais não? Não quer mais não Não quer mais não Não quer mais rapaz, tem que estar tudo chato Pronto Não contato Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais O seu sol está aí Ufa papai, que sorte Agora não tá chovendo não Não tá chovendo não, pai Que sorte, pai Não tem nenhuma chuva aqui Vai chover só amanhã Vem, pai Acho que vai chover à noite Aqui foi assim E papai, aqui Aqui foi assim temos Território do Brasil Território do Brasil Tá dominado Essa garrafa faz muitos anos Vai, vamos levar nova, velho Vamos levar nova também Nova? É, a nova é melhor Você vai botar água gelada misturada natural? Você vai botar gelada Você vai botar gelada Igual aquele Igual beber água Igual bebedor água É É, vai Por que precisar bebedor? É, sempre precisar bebedor Pincel de digerro Olha o madalão aqui, ó Madalão Tá rico, tá rico, rapaz Deus do céu Vamos ver se eu tá rico, ó